Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o José Júnior. Hoje é aniversário do marido de uma das minhas amigas de infância. Ele é terraplanista, então ela fez um bolo aqui em homenagem à terra plana, que ele acredita. Gente, eu sempre conversei com ele sobre esse assunto, ele sabia que eu trabalhava com astronomia, sempre vinha com esse assunto. Eu deixava ele falar para entender quais são os argumentos dele. E teve um dia que ele falou um argumento que eu consegui refutar empiricamente. Então, depois ele nunca mais discutiu isso comigo, mas eu vou aqui reforçar, relembrar ele, se ele lembra desse dia, se ele fez a experiência que eu ensinei a ele fazer. Então, espero que ele veja esse vídeo. Então, esse bolo aqui é ótimo porque realmente mostra o mapa dos terraplanistas. Onde tem essa parte aqui de azul, que é tipo glacê, cobrindo ali, seria essa parede de gelo, onde para nós, para a ciência, acreditamos que seria Antártida, para eles é uma parede de gelo. Porque o Ártico fica aqui no centro da terra plana, para onde nós é o inferno norte, que para eles não tem um sul, igual para a gente, já que a África está para um lado, a América do Sul está para o outro lado, a Oceania está para o outro lado. Tudo bem? Então, acho que tem um dom aí cobrindo, não existe planetas, todos são estrelas para ele. É claro que a gente consegue, a gente da astronomia que trabalha com isso, consegue ver a diferença de uma estrela e um planeta. A estrela recebe luz, como a lua, não pisca, não cintila. Estrela cintila porque ela emite luz, igual o Sol, que também é uma estrela. Enfim, mas aí falando de estrelas, foi onde eu consegui refutá-lo. Nós sabemos que o Erastófines, lá no século III a.C., é um africano, era astrônomo, era filósofo, e ele nasceu ali na cidade de Sirene, no norte da África, próximo ali do onde hoje é Marrocos. Mas aí ele foi para o Egito, que também fica ali na África, na cidade de Alexandria. E lá ele soube que, na cidade de Siena, que também fica ali no Egito, antigamente, então essa cidade, no dia do solstício de verão, ali no hemisfério norte, não fazia sombra quando você colocava um pedaço de madeira no chão. E por quê? Gente, é porque o relógio de sol deles era assim, medido pela sombra desse pedaço de madeira. Não fazia sombra porque essa cidade passava ali onde hoje a gente sabe que é a linha do Equador. Então, o que ele fez? Ele sabia que nessa mesma data, no mesmo horário, ali na cidade de Alexandria, fazia sombra. Então, espera aí, se a Terra fosse plana, não tinha que fazer sombra de lugar nenhum. Então, ele pagou alguém para fazer medida desse trajeto, né? Então, ele fez todo um cálculo para mostrar o tamanho da Terra e chegou bem próximo do tamanho que hoje nós sabemos que é o real. Até porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é levemente achatada nos polos. Aqui é outra foto aqui do aniversário dele. Então, ele falou assim, gente, no céu a estrela polar não se move. Por quê? Essa nova teoria da Terra plana é de alguém lá do hemisfério norte. Eu esqueci o nome dele, né? Também não me interessa saber. Mas eu lembro que teve uma matéria com ele, é um estado unidense que criou essa teoria e botou vários argumentos. E um deles era que, realmente, a estrela polar não se move no céu. Aqui no sul, a gente não consegue ver a estrela polar, mas, realmente, é uma estrela muito brilhante, a alfa da constelação da Ursa Menor, e ela não se move por quê? Gente, a Terra está inclinada a 23 graus, ela está girando, e tem um eixo dela que, quando a gente observa para o céu, essa parte não se move, tanto no sul quanto no norte, porque ela gira em torno de um eixo, né? Então, ele tinha essa certeza que a estrela polar tudo girava no céu em torno da estrela polar, e, realmente, tudo gira lá no norte. Só que nós estamos no hemisfério sul. Então, aí, eu ensinei para ele ver. Vamos lembrar aqui, para ver se ele recorda, né? E, assim, lembra como eu refutei empiricamente, né? Aí, ele pode chegar e observar durante uma noite, que tem aqui no sul um ponto que não se move, como lá tem no norte. Tá? Então, eu estou aqui, no hemisfério sul, tá? Olha só, eu vou botar aqui no início da noite, tá? O programa estelário, para a gente poder observar como isso acontece. Durante uma noite só. Aqui, a gente já identifica o cruzeiro, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar essas constelações. Tirar o desenho das constelações. Aqui, ó, gente. As apontadoras, né? Que são a pata do centauro, sempre apontando para o cruzeiro verdadeiro, tá? Que é essa constelação aqui, tá? Deu para ver? Então, a cruz, que é essa aqui, também conhecida como Estrela de Magalhães, ela vai sempre apontando para essa região onde não se move. Só que aqui no sul, não tem uma estrela brilhante que marca o céu. Tem uma, que eles chamam de Estrela Polar do Sul, só que é uma estrela bem fraquinha. Não dá para ver olho nu. Ela fica na constelação de Oitante. Mas não se move. Essa região nunca se põe, né? Todo o céu do sul gira em torno dessa região. Então, através do cruzeiro, você consegue localizar essa região. Quando você localiza o cruzeiro do sul, pela A cruz, você vai apontar reto, quatro vezes e meia o tamanho da A cruz e da A cruz, que geralmente é o pulso fechado de um adulto, né? Você vai esticando o braço assim, dá aproximadamente esse tamanho da A cruz para a A cruz, tá? E você vai fazer quatro vezes e meia na direção da A cruz, que vai chegar nessa região aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Grilhas e linhas, mas aqui não está na... Não está na grilha do... Vamos ver aqui. Aí, clique no meridiano. Tirar essa grilha aqui. Cadê? Só está aparecendo uma? Então, gente, aqui, ó. Exatamente aqui, essa partezinha aqui, ó. Olha. Então, tudo vai girar em torno desse ponto, tá? O céu do sul, tá bom? Então, como tudo lá em cima gira em torno, aproximadamente, da estrela polar. Fica aqui na região de oitante, como eu falei. Então, ó. O cruzeiro vai estar sempre apontando para cá, tá? Então, vamos aqui. Eu vou marcar aqui a cruz. E vamos prosseguir no nosso relógiozinho. Não sei o que vai dar para vocês verem. Vamos lá. Vamos prosseguir. Dezoito horas. Ó. O cruzeiro já andou, tá? Reparando que ele está andando em círculo, tá, gente? Dezenove. Então, gente, em qualquer posição, essas duas estrelinhas aqui, que é a pata do Centauro, vai estar apontando para o cruzeiro verdadeiro. Eu falo cruzeiro verdadeiro, gente, porque tem... Ó, aqui, ó. A Karina com a vela parece que é uma cruz também, ó. O cruzeiro... Que a gente chama de cruzeiro falso. Lá no Planetário a gente chamava de cruzeiro falso. Que muita gente confunde, ó. Mas são duas estrelas da Karina com duas estrelas da vela. Que confunde, tá? Mas o verdadeiro cruzeiro sempre vai ser acompanhado pela... Dessas duas estrelas bem brilhantes, que é a pata do Centauro. E lembrando que o cruzeiro tem essa estrelinha aqui do meio, a intrometida, que é a Epsilon, que deforma a cruz também. Vamos lá para outra hora. Dezoito. Agora vamos para vinte. Vinte e vinte e nove. Ó. Cadê o cruzeiro aqui? Ó, já viram? Já andou mais um pouquinho. Sempre em torno daquela direção ali. Vinte e uma horas. Ele está quase se pondo já, o cruzeiro. Mas ele continua apontando para a direção. Por isso é importantíssimo reconhecer o cruzeiro para os navegadores, né? Que às vezes ficavam sem os equipamentos. Hoje é difícil, né? Que eles tenham os equipamentos. Mas é bom um marinheiro, um navegador, ele saber disso. Você pode ficar sem equipamento. Ele se localiza no céu. Aqui do sul, né? Pelo cruzeiro. Vamos lá para... Vamos lá, mais um pouco. Vinte e três horas. Ó. Ó, continua apontando para cá. Tá? Meia-noite. Quase se pondo, ele continua apontando. Então, os terraplanistas vão ver que o céu todo gira em torno dessa região aqui, da constelação do Oitante, tá? Tudo gira em torno aqui dele. Tá? Sempre apontando. Então, o cruzeiro é a forma de você ver que o cruzeiro, daqui a pouco ele vai se pôr, depois ele vai nascer no dia seguinte e vai estar sempre girando em torno dessa região, tá? Então, peraí. Se lá no norte, esse meu colega ali tinha certeza que tudo gira em torno da estrela polar, aqui a gente não consegue ver porque nós estamos no hemisfério sul, né? Então, tudo gira em torno aqui no sul, diante desse ponto, que é essa estrelinha ali do Oitante. Então, peraí. Se lá tem tudo girando em torno de um ponto, aqui tudo girando em torno de um ponto, como pode ser plana a Terra? Como ele falou, porque na cabeça dele, né? Só tinha um ponto onde tudo girava em torno, porque a Terra é aberta, é plana. Mas se lá em cima tem um lugar que tudo se move em torno, e aqui embaixo também, epa! Então, pela astronomia, por uma observação de uma noite só, você vai observar durante uma noite só, né? Dali de seis horas até meia-noite, no caso de hoje, né? Uma hora já vai ter... o cruzeiro vai ter se posto. Então, depende da época do ano. Tem época que o cruzeiro já vai nascer ali embaixo, vai dar a volta. Enfim, você vai acompanhar o cruzeiro dando a volta em algum momento, tá bom? Então, é assim que você consegue provar as felicidades da Terra de uma forma empírica, tá? É só ter paciência. Então, chama a Terra planista, vem cá. Fica durante uma noite ali, de céu aberto, para você poder ver as estrelas, e acompanha todo o céu. O cruzeiro é uma forma de você perceber, tá? Mas todo o céu está girando em torno desse ponto. Todo o céu do Sul está girando. Todas as constelações giram em torno desse ponto aqui, desse eixo, que fica ali nessa estrelinha, né? Que é chamada de polar austral, né? Tudo em torno desse ponto, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que com essa informação a gente pare, porque, poxa, 10 anos atrás, eu estava trabalhando no planetário, conhecendo o Paulo Antônio, que estudou na mesma faculdade que eu, que até hoje trabalha na NASA, construiu o Opportunity e Curiosity, né? Que ele trabalhava ali naquela empresa de minérios. Então, ele trabalhou criando equipamento para reconhecer minérios. Foi chamado para a NASA para trabalhar no braço do robô, para reconhecer os minérios em Marte. Então, 10 anos atrás, a gente estava estudando sobre isso, estava trabalhando com esse cara, entendeu? E, 10 anos depois, a gente está aqui tendo que explicar sempre, sempre, sempre sobre a questão da Terra plana, que Aristóteles, três séculos antes de Cristo, já aprovou. Então, assim, é uma evolução ao contrário, né? Então, é um retrocesso muito grande. Não é só eu, são vários cientistas que eu estou vendo, que tem que fazer palestra, tem que fazer isso, falar sobre isso, né? Até o próprio Marcos Pontes, o astrônomo que está no governo, ele teve que chegar e falar, gente, eu fui lá para o espaço e disse que até não é plana, é esférica. Então, assim, vamos evoluir, vamos continuar trabalhando coisas avançadas, deixar esse conhecimento que já foi batido há tantos milênios atrás, tá bom? Abraço para todos, mas vamos sempre argumentar com respeito, tá, gente? Muito obrigado.